Música Defesa do ex-cónsul Zeral Sidney, Austrália, simona citação do Tribunal Distrital de Lí para o caso civil contra a atual ministra Adelziza Magno. Relaciono com o ex-cónsul Zeral Timor-Leste para Sidney, Austrália, Timor Mauberre, Luciano Valente da Concessão, a toqueixa do Tribunal Distrital de Lí a sua atual ministra de Negócio Estrangeiro na cooperação Adelziza Albertina Xavier Reis Magno para a crimea ação declarativa de indemnização por facto ilícito do artigo atos rata no resenrito, o seu Código Processo Civil. Nune parte defesa, o seu autor ex-cónsul Zeral Timor-Leste para Sidney e a loron-ru-re-sin-hat fulane simona citação, o seu Tribunal Distrital de Lí enquanto o Tribunal de Citação Né foi o prazo loron-tunulo da parte contrário a que responde a petição inicial. Citação Né significa que se obriga a pessoa que se obriga a pessoa que se obriga a pessoa participante, processual e processual. citação Né. Citação Né, ame simu, por sei, então, com certeza parte contrária mas simu tiona citação Né. A rú, loron-tunulul, né, Citação Né tem que responde, a contestação. Mas Citação Né tem que responde a petição inicial, né, e a loron-tunulul nhe laran. Se Cita lá responde petição inicial, né, tuir Código Processo Civil, Citação Né reconhece factos, nem mesmo que autor elabora e a petição inicial. Túir O Código de Processo Civil, artigo 195, número 1, dizem que a citação pessoal é a autoridade competente que se contacta com o MNB que está sendo realizado. Ou o Itabolo dizem que citando. Então, o Tribunal dizem que a citação é o prazo de 30 dias, mas a parte contrária. Ou o Reo tem que contestar a petição inicial. Se o cara não contesta, a implicação não é, não se confessa o fato. O autor elabora a petição inicial. A notícia não é pública. O ministro de Negócio Estrangeiro não cooperação. Está uma governante ocupado o serviço. Ilar Guzmão, Tomé da Silva, XMN.